Qatar Inglaterra Argentina França Spain Bélgica Brasil As Awes A Magique System Voila Awes E a ver, cê Káll,�! É isso aí, Káll! Ele empate está aqui quadrado, tá dentro da segunda palha, é isso aí, campeão de colabia, campeão de colabia! campeão de colabia! Só que a vida é na margem E apagou a cruz Tu me pensou sim Oh, 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 oh Filt the magic in the air 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 Cristiano Aimed by the deflection It's not only for the bobo We're going to go Cross will go for it And score An inspirational moment From Tony Cross Filt the magic in the air Filt the magic in the air Et viens faire la folie On t'invitera magyle Y'a pas de raccourci Oublie tes soucis Oh, oh, oh Filt the magic in the air Allez, allez, allezne choinga Allez, 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 allez Filt the magic in the air Filt the magic in the air Allez, 잠깐만 Filt the magic in the air Filt the magic in the air gos outros infantama o a o Música Música